Olá, bom dia caminhantes, bom dia turma do CDA, feliz domingo, feliz café com cartas, olha nós aqui de novo pra mais um dia, pra mais uma leitura, pra mais orientações e sinais da espiritualidade. Sejam muito bem-vindos, viu? É um grande prazer contar com a companhia de vocês aqui. E vamos então ver o que tem pra hoje, o que reserva pro dia de hoje, né? O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, eu tava dando uma mexida aqui nas minhas coisas e vocês podem até observar, acrescentei mais uns quadrinhos aqui, aproveitei esses dias pra colorir mais, mudei um bocado do nosso cenário, aproveitei pra dar uma limpa nas minhas coisas, como que isso é importante quando a gente traz essa energia da limpeza, da organização, né? Na casa da gente, nas gavetas, nos armários, pode ter certeza, isso que eu tô falando não é conversa pra boi dormir, não, é a mais pura verdade, a gente se reorganiza também. Mesmo porque a gente vai atrás, a gente vê fotos, a gente se depara com memórias, com lembranças, a gente vê aquilo que não funciona mais, que a gente precisa doar, né? Ainda mais roupas, por exemplo, calçadas, a gente fala, isso não me serve mais, eu não vou ficar guardando eternamente, né? E aí a gente começa a fazer todo um processo de mudança, de limpeza, de organização, a gente automaticamente se reorganiza também, coloca as coisas nos seus devidos lugares e meio que dá uma empoderada, a gente sabe? Toma posse daquilo de novo, acredita. E aí nessa mexida que eu tava, eu achei esse cartão que eu ganhei uma vez, de quando eu comprei esse oráculo aqui, que se não me engano é aquele da alma, acho que é ele, e aí veio com isso aqui, e aí tava esse cartão da deusa Artemis, ou Artemis, como alguns chamam, né? E aí ela tá aqui, ela é sempre representada com a deusa com um arco e flecha, numa posição de caça, aqui ela tá com o lobo ao lado, e aí eu pensei, bom, se eu achei essa carta da deusa Artemis aqui, ou Artemis, né? Com certeza tem um recado da deusa pra vocês. E aí, claro, fui pro nosso baralho, oráculo da deusa, e já deixei separado a deusa Artemis aqui, que nessa configuração aqui, digamos assim, ela está já com, não com o lobo, mas com o cervo atrás dela aqui, mas de novo com a posição de arco e flecha. E normalmente as cartas vêm com uma palavra, é uma palavra que define, né? A palavra-chave dela. No caso aqui dessa carta, veio exatamente o poder pessoal, resgate o seu poder pessoal. E aqui veio individualidade, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Além disso que já foi falado, o porquê que essa deusa quis sair pra nós no dia de hoje, tá? E aí a gente vai então para o oráculo da deusa, e a gente vai ver o que que é essa resposta, essa mensagem. Aqui ó, nó já vem de cara. Normalmente eu não leio, né? A poesia que vem na frente, mas hoje eu vou ler porque a primeira frase aqui já me veio muito forte. Eu sou quem eu sou, e eu sei quem eu sou. Eu posso cuidar de mim mesma em qualquer circunstância. Eu assumo o meu poder pessoal. Mas eu também posso deixar os outros cuidarem de mim. Eu posso optar por isso. Há momentos da vida em que a gente precisa de um colo, a gente precisa que alguém chegue, estenda a mão. A gente até sabe fazer aquilo, a gente até dá conta. Mas é tão bom quando alguém também pode fazer pela gente. E que essa pessoa que está chegando na nossa vida, entenda que ela também tem valor. Porque muitas vezes o outro está numa condição onde ele coloca a gente num pedestal e fala ela não precisa de ajuda, ela é tão autossuficiente, ela já tem tudo, ela sabe resolver tudo. E aí um pouco que ele acha que ele pode oferecer, a gente ainda nega. Não, não precisa, deixa que eu faço. Não. Então entenda isso como uma resposta e um recado pra você também. Eu posso cuidar de mim mesmo em qualquer circunstância e eu posso deixar os outros cuidarem de mim. Eu posso optar. Não existe autoridade mais elevada do que a minha, do que o meu poder de discernimento. Eu tenho autonomia. Eu estou livre da influência da opinião dos outros. E se eu não tiver, é bom que eu comece a trabalhar isso. Eu sou capaz de separar aquilo que precisa de separação? Assim, uma decisão lúcida pode ser alcançada. Eu penso por mim mesma, eu ajusto a minha mira, eu aponto o arco e as minhas setas sempre atingem o alvo. Tá? Então a deusa Ártemis, ela é uma deusa grega e quando ela era menina, Zeus, seu pai, isso já é da questão das lendas gregas lá, né? Não é bem lenda. Eu diria da... Do panteão dos deuses gregos. Da questão da história deles. Vamos botar assim, tá? Quando Ártemis era menina, Zeus, seu pai, quis dar-lhe um presente e perguntou o que ela queria. E ela respondeu, eu quero correr livre e selvagem, para sempre com os meus cães de caça, e aqui ela está com o lobo, né? Pela floresta e nunca me casar. Olha que interessante. Tem algumas mulheres que vão se identificar com isso e tipo, olha, eu me viro, eu não preciso de homem na minha vida, né? Na verdade, a gente não precisa, a gente não precisa de nada nem de ninguém, mas é muito bom quando a gente tem ajuda, seja de alguém que chega para agregar, como um parceiro, como um companheiro, um familiar, né? Às vezes você tem um irmão por perto aí, que sempre foi um parceiro na sua vida, amigos que podem te estender ajuda aí nos momentos que você precisa, mas vamos lá. Agora o significado da carta para vocês. Artemis atirou sua seta de individualidade na sua vida, para te ajudar a concentrar em você mesma. Será que você não tem estado demasiadamente a serviço dos outros, sem se certificar de que conseguiu o que necessita primeiro para você mesma? Será que você tem muito tempo aí que já não tem um tempo só para você, para você dedicar as suas coisas, aos seus projetos? Os limites da sua individualidade parecem confusos nesse momento? Será que você sente que não tem o direito a uma personalidade própria, mas deve sempre pensar nos outros, colocando as necessidades deles em primeiro lugar, até chegar um ponto que você já nem sabe mais quem você é? Então agora está na hora de você cuidar de você mesma. Está na hora de você prestar atenção às vozes sussurrantes aí das suas necessidades. Está na hora de você resgatar a você mesma, de celebrar, de fortalecer quem você é. Artemis diz que a sua totalidade agora é alimentada quando você honra, respeita e dedica tempo a você mesma. E ela também te pergunta, como que você pode esperar atingir os seus alvos se você não tem um eu a partir do qual atirar? Resumindo seria o seguinte, ok, você tem os seus alvos, você quando nasceu, segundo a lenda lá, você pediu ao seu pai, eu quero correr livre sempre, eu não quero casar, eu não quero depender de ninguém. Quando talvez você era pequena, você cogitou isso, eu tenho tantos projetos, eu quero fazer tanta coisa. Ao longo da vida, a vida foi te cortando algumas coisas, as dificuldades, você começou a cuidar dos outros, e aí você viu que não era tão fácil assim e de alguma forma você foi abandonando esses seus projetos. A deusa hoje veio para dizer para você, olha, especificamente hoje, nesse domingo, você está tomando café aqui comigo e eu estou trazendo para você, é hora de você buscar o seu arco e flecha e pensar, se eu não tiver um alvo, não adianta, se eu não tiver uma mira, se eu não tiver um foco, eu não vou atingir aquilo que eu quero. Ah, mas já passou tanto tempo, Renata, já não tenho mais tempo para isso, eu já não quero, eu já desanimei. Aqui está dizendo que o tempo ainda é seu, basta você realinhar aí os seus propósitos, mirar de novo, tirar um tempo para você, para resgatar as coisas que você quer e ir atrás disso, tá bom? Então, recado dado, hein? Recado dado. E ela veio de forma dupla, então tem muito aí para você resgatar o seu poder pessoal, a sua individualidade, resgatar os seus sonhos e acreditar naquilo que está vindo para o seu caminho, tá? Bom, já que tocamos nesse assunto, vamos embora pegar um baralho cigano, deixa eu ver qual que eu quero, eu quero esse aqui hoje. E vamos ver o que ele continua trazendo para vocês. Muito interessante que quando eu vim para fazer essa leitura hoje, eu tinha uma percepção que talvez fosse alguma coisa ligada a anjos ou Maria, mas não sou eu que determino, né? Então, quando eu vim e comecei a procurar organizar as coisas aqui, e vi essa carta da deusa Ártelis, já entendi que eu tinha que ir para o baralho da deusa e a coisa tomou outro rumo. E é assim que é, gente. É assim que é. Às vezes até a energia da maior parte dos que estão aqui hoje estava baseada nisso, né? Então, vamos lá. Raposa Navio Lírios Nuvens Cegonha Interessante essas duas juntas aqui Flores Anel A Foice A Âncora Gente, tem hora que eu tenho que parar, porque à medida que eu vou falando, é um falatório que eu vou... as famosas vozes da minha cabeça, né? O homem E aí eu tenho que parar para entender o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo nas cartas e o que eu quero passar para vocês Fundo do baralho, a gente veio com a carta da montanha Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Quando eu vi nuvens e cegonha, o que eu senti aqui foi o seguinte A cegonha sempre traz mudanças Tem mudanças chegando para o seu caminho ou, de uma outra forma, são necessárias mudanças na sua vida Tem algo aí que você precisa reorganizar Talvez reorganizar a sua bagunça interna As suas questões, as suas dúvidas, os caminhos que você quer seguir Seja o que for Tem uma mudança, ou prestes a ser implantada na sua vida Ou precisando chegar na sua vida Mas ao mesmo tempo, a carta das nuvens trazem incertezas Não, Renata, eu não sei, eu não sei mais o que eu quero Eu tinha tantas certezas na minha vida Hoje eu já não tenho mais Eu vinha ouvindo tantas leituras Suas e de outros colegas Eu já estava recebendo sinais há bastante tempo Com relação às questões da minha vida Hoje eu já não sei mais Ou devido aos últimos acontecimentos Eu já não sei mais se é isso mesmo que eu devo fazer Se eu estou no caminho certo E não se aporquente com isso Não se aborreça com isso Porque a vida da gente é assim Não é uma coisa linear Se a gente pensar em termos do coração Quando ele para de bater Que ele fica todo lisinho Até lá, a vida é feita de altos e baixos Acho que acredito eu que todos aqui já passaram Por um eletrocardiograma O exame lá do coração Ou pelo menos já viram em vídeos Já viram na televisão Já viram alguém mostrando o exame para você Ele é exatamente assim Como se fosse aqueles altos e baixos Porque quando a coisa está linear É porque a vida já cessou Então a gente passa por isso Nesse momento você pode estar passando Por algum tipo de incerteza muito grande na sua vida Que veio representada pela carta das nuvens Mas você tem que entender o seguinte Até mesmo no céu Quando as nuvens estão lá Às vezes está armando uma chuva muito intensa Aí para a sua cidade Para a sua região O céu está preto aqui Tem raios Tem nuvens carregadas E você sai de casa para trabalhar Ou vai à rua Vai comprar alguma coisa Vai no mercado Você se agasalha Você pega uma capa de chuva Você pega às vezes um calçado mais fechado Pega uma sombrinha Um guarda-chuva aí E aí daqui a pouquinho no meio da tarde Você fala Não acredito Abriu um sol que parece praia E é assim que acontece Porque a vida dá essas guinadas também Então o que hoje você está enxergando Como uma grande dificuldade Que são essas nuvens Essas incertezas Essa carta tem essa característica de Daqui a pouco isso tudo pode limpar Pode vir um vento muito forte Limpar esse céu E a coisa voltar a ficar mais clara E essas mudanças chegarem E aí bom Veio também a carta da raposa Pedindo pra você estar atento A essas mudanças E a essas modificações Que vão acontecer na sua vida Como se não bastasse A carta da cegonha Trazer essas mudanças Você também veio Ou vocês vieram Com a carta do navio A carta do navio fala De viagens De oportunidades De transformações E que a coisa vai acontecer Pra alguns de vocês Pode ser uma viagem Que vai chegar aí Pelo seu caminho Uma oportunidade De trabalho Ou você vai mudar mesmo De endereço Renata eu já estou mesmo Há bastante tempo Querendo fazer uma mudança De casa Será então que isso Eu posso entender Como um sinal Pra minha vida Já que você veio Com duas mudanças aí Claro que pode Então deixe essas dúvidas De lado E fique atento Às oportunidades Que vão surgir aí Pra você Tá Mas pode ser Uma viagem A trabalho Porque vocês também Saíram com a carta Do anel O anel fala De uma parceria Amorosa Alguém pode chegar Pra te oferecer Um compromisso Um anel De compromisso Ou você pode Surgir aí Pode surgir no seu caminho Uma parceria de trabalho Um sócio Uma sociedade Alguém pode chegar E te propor Olha Por que a gente Não trabalha junto Imagina que você Tá montando alguma coisa Aí pela internet Aí você Na rede vizinha aqui Você montou Uma página de trabalho Ou você montou Um site Né Eu vou trabalhar Com Culinária Com pratos Com cozinha Com coach Eu vou trabalhar Com área de pintura Eu tô criando Pra mim um novo Não sei porquê Mas vem um novo Baralho Aqui na minha cabeça Pode ser que alguém Esteja produzindo Algum material Um curso Um curso de baralho Cigano Se você trabalha Com espiritualidade Ou com tarô Alguma coisa Ligada a isso E aí Essa pessoa vai chegar E vai falar Ah mas você não sabe Montar a sua página Não Então peraí Eu entro Montando toda a sua página Você entra Com o seu produto E aí a gente faz Uma parceria Eu te divulgo Você me divulga Pode ser uma coisa Assim Alguém vai te chamar Pra alguns de vocês Presta atenção Alguém pode te chamar Seja pra fazer uma live Em conjunto Pra alguma coisa Aqui no youtube Também Ou nas outras duas Redes vizinhas Como eu falei Tem alguma coisa De parceria forte aí Mas não tá descartado Também Uma parceria amorosa Às vezes você vai Viajar Pra encontrar Essa pessoa Que você conheceu Nas redes sociais E essa pessoa Mora distante De você Porque aí A fundo do baralho Trouxe a carta Da montanha A montanha Pode estar falando De um distanciamento Você tá longe Dessa pessoa Longe Fisicamente Geograficamente Mas as mudanças São muito favoráveis Quando eu falei Da parceria amorosa Tinha vindo a carta Do homem Aqui também E ele tá ligado A energia De um aso de copas O aso de copas Naipe de copas Fala de sentimentos É alguém que chega Pra te oferecer algo Sabe Alguém que vem Com essa taça Pra te dar afeto Pra te dar carinho Pra te oferecer Um compromisso Tá Então Se você tá sozinha Há muito tempo Considere a possibilidade E fique atento Às oportunidades De Estar conhecendo Alguém aí Nos próximos Dias Semanas Até meses Aí A gente não sabe Prazos aqui Mas enfim Outra coisa Que me veio Muito forte aqui É que essa dificuldade Que você Tava muito iminente Aí na sua vida Ela Vai sofrer um corte Ou seja Existe uma Uma energia De algo Que realmente Tá saindo Dessa energia Da Da confusão Da Da incerteza Pra algo melhor Remas Um corte Então eu não devo Preocupar Não Porque a foice Fala de um corte Para algo melhor Quando a gente fala De foice É uma foice Que vem limpando Um terreno Vem arando Alguma coisa ali Preparando pra algo Melhor Que chega na sua vida Tá E algo que vai Trazer estabilidade Pra muitos de vocês Então pode ser Esse relacionamento Amoroso Que traz estabilidade Podem ser Essas mudanças Que vão desencadear Na sua vida E que a partir de agora Vão trazer estabilidade Porque a carta dos lírios Fala de uma nova fase De equilíbrio De harmonia Na sua vida De flores chegando De parcerias Amorosas Ou profissionais Né E de mudanças Como a gente viu aqui Tá Então não se preocupe Agora Aquilo que eu sempre falo Com vocês Temos navio E temos foice É Foice tá aqui É Fugiu a palavra Ajudem daí gente Mandem a palavra Pra mim aí Que Âncora Viu E a gente puxa Né Bom Vamos lá A gente sabe Que um navio Um barco qualquer Ele se utiliza Da âncora Quando ele precisa Parar Né Então tipo assim O Quem já fez cruzeiros Aí Pela vida fora Né Você vai fazer um cruzeiro De navio Em algum momento O navio vai parar Em algum lugar E aí vocês vão Pra um barco Um pouco menor Pra ir até Quando o navio Não pode chegar Até muito perto Do cais Por quê Porque ele vai acabar Agarrando ali Né Que tem pouca profundidade Então ele para A uma certa distância E os turistas Descem num barco Um pouco menor E vão até Aquele lugar Que estão parando Pra passear Passar o dia E voltar É uma hipótese Se usa a âncora Um barquinho menor Né O pescador tá ali Ele botou o barco ali Pra as ondas Não levarem o barco dele Embora Então a âncora É um instrumento De estabilidade Ele tá trazendo segurança Só que quando você tem Aquilo te puxando Muito pra baixo Talvez seja a hora De você levantar Essa âncora E se arriscar Nessas mudanças aqui E ir pra outros cantos Entende? Então Largue essas incertezas De lado Eu não sei O que que tá polvoando A sua cabeça Os medos que você tem Aí nesse momento Mas de qualquer forma Aqui tá trazendo Uma nova fase Uma fase de harmonia De equilíbrio De segurança De flores De realizações De você ficar Com um sorriso No rosto Sabe quando a gente Usa essa expressão Nossa fulano ficou Com um sorriso Tão bobo no rosto Tamanha alegria Que tava chegando É o que eu precinto Pra vocês Olha que notícia Maravilhosa Pra um domingo E para um início De semana Então é isso Que tá vindo Pro seu caminho Tá? Presta atenção Presta atenção E fique atento Porque esse período Aqui ó De incerteza É passageiro Talvez você precise Realmente entender Que esses cortes Aconteceram E que essa âncora Pra alguns É pra você Levantar essa âncora Pra você viver Essa nova fase De mudança Que tá chegando Tá? Lembrando que Vocês vieram Com duas cartas Da deusa Árteles Aqui falando Sobre individualidade E sobre o seu poder Pessoal E vocês lembram Que quando eu comecei Lá no início Lendo a poesia dela Era exatamente Exatamente pra quê? Pra mostrar Que você Talvez esteja cuidando Já há bastante tempo Muito Dos outros Não que seja errado A gente sim Cuida de filhos Cuida às vezes De um pai De uma mãe De uma tia Que precisou De uma madrinha De uma sogra A gente também Tem essa energia De doação E isso faz parte Da gente Só que quando a gente Só se doa E a gente esquece De cuidar De nutrir da gente Da nossa criança interior Da gente esquece De cuidar Dos nossos projetos Dos nossos sonhos A coisa Desanda E quem sabe Isso não é uma chamada Da Deus Exatamente Pra falar Ó Eu até cortei Algumas coisas Da sua vida Né E tô te tirando A sua sensação De segurança aí Pra você entender Que você precisa viver Esse momento escuro Da sua alma E a sua noite sombria Da alma E estar preparado Para as mudanças Que você sempre quis Elas estão aí Por que você tá com medo? É hora de vivenciar isso Tá? Vamos de dados Também Tá? Que são dados Ciganos aqui E aí a gente vai ver O que que precisa Ali pra vocês Concentrem aí Na mudança Porque cada um Quer uma coisa Né? O processo de mudança Que você tá vivendo E vamos ver O que que vem A primeira já caiu E eu vou considerar A câmera tá um pouco distante Mas ó Se vocês derem um zoom Eu vou até parar aqui Um pouquinho É a carta da foice A mesma carta da foice Tá? Beleza Raposa Pela segunda vez Tá em cima Da outra raposa A foice já tá aqui Em cima também Tá? Carta da cegonha Também Em cima da carta da cegonha Carta da montanha De novo Em cima Da carta da montanha Duas cartas Cartas é ótimo Dados Né? Mas que simbolizam As cartas ciganas Apenas dois dados Vieram Pra complementar E agregar Alguma coisa pra vocês Carta da criança Ali é a cegonha E carta dos pássaros Cês percebem Que quando Uma carta se repete Ou nesse caso aqui Como os dados Vieram Pra complementar Né? A raposa Pede então Pela segunda vez Que você esteja atenta A tudo ao seu redor As mudanças Que estão chegando Aos cortes Que foram feitos Talvez Nesse processo Que eu citei Lá no início De mexe nas suas gavetas Retoma as suas memórias As suas lembranças As suas agendas Tem alguém aí Que tinha hábito De escrever agendas E que guardou Algumas agendas Vá atrás disso Reveja Os seus sonhos Os seus projetos Tá? E jogue fora Aquilo que não faz Mais sentido A carta da foice Também fala Corte coisas Que não funcionam mais Algumas roupas Que já não servem mais E pra que Que você tá guardando Talvez se você Emagrecer Ou engordar Um bocadinho Ou mudar Até lá Essa moda já mudou Você já não quer isso mais Né? Tem coisas que você guardava Pra um dia Se precisar E os filhos Foram crescendo Pai e mãe Já não estão mais aí E você tá guardando Coisas que só estão Juntando poeira E ocupando Um espaço De algo novo Que precisa chegar Também me veio Isso aqui muito forte Tá? Então Pega o seu arco e flecha Lá Ártemis E mire agora Pra onde você tá indo Tá? Porque quando a gente Não sabe pra onde tá indo Em qualquer lugar sério Mas não é o caso Tá? Bom A cegonha Traz então Pela terceira vez Já que o navio E ela juntas Já tinham Estavam trazendo Uma questão de mudança No dado A cegonha Veio de novo Ou Prepara Tem mudança Você não vai escapar não Né? E a carta O dado Da foice Dizendo Mas algumas coisas Precisam ser cortadas Né? Tem alguns obstáculos aí Que precisam ser Revistos E aí Quais foram os dois dados Que vieram de Como uma complementação Um algo mais Criança E pássaros O que que nós falamos? Cuida da sua criança interior Olha pra dentro O que que ficou de lado? Quais foram os sonhos Que você abandonou? O que que você precisa cuidar Disso aí? Tá? E a carta dos pássaros Sobre voar mais alto Pássaros também Traz notícias Que tão chegando pra você Por isso eu disse Que era pra você Tá atento Duas vezes de Raposa Mas ao mesmo tempo Pássaros falam sobre Voar mais alto Será que você tá com medo De E se eu voar? E se eu não der conta? E se não der certo? E se já tiver tarde demais? Não está Tá? Não está É o que eu recebi aqui Pra você Fazer os ajustes necessários Ajustar o leme Aí Tá? E Repensar Observar o que tá ao seu redor Estar aberto Estar receptivo Pras mudanças Que estão vindo Pro seu caminho E Vamos de Deusa Atena O que que seria A escolha adequada Qual recado Ela pode trazer Pra vocês aqui Vieram três Que eu vou deixar Alegria Dar um tempo E calar A carta do calar Fala que É no seu silêncio interno Que as melhores respostas Surgirão Presta atenção Então Tá? Então esse prestar atenção Da raposa aqui Não vai ser só Prestar atenção No externo Não Presta atenção Naquilo que a sua criança Tá tentando te trazer Presta atenção Nas mudanças Que estão chegando E nas notícias Que vão chegar Presta atenção Nessa reorganização Interna Que você vai fazer E nas suas coisas Você vai ter respostas Você vai ter respostas Através disso Então repense Então repense E não meio vazia Não vibrar Na escassez Na escassez Na abundância Entender que as vezes As mudanças Que estão acontecendo Os cortes Que estão acontecendo Ou que já até aconteceram Não vieram Não vieram pra te prejudicar Pra te derrubar Pra cortar coisas Da sua vida De uma forma negativa Não Pra te abrir Uma nova perspectiva Pra trazer mudanças Pra você entender Quem sabe A hora Não é agora Tá Bom Veio aqui também A energia do 2626 Anotem aí E 2826 Também Tá Então anjo 2626 Anjo 2826 E número Significado do número 2626 E do número 2826 Tá bom Esses foram os recados De hoje Do nosso café Eu espero que isso tenha Ressoado Pelo menos em parte Não se preocupe Se boa parte da leitura Não fez sentido Rei, algumas coisas fizeram Toma essas algumas coisas Pra sua vida Porque você veio até aqui Por conta dessas coisas As que você não ressoou É porque talvez Fossem pra uma outra pessoa Que tá assistindo Nesse momento também Tá, só é Pra vocês que continuam comigo Sempre E eu só posso agradecer O carinho Obrigada por mais esse domingo Obrigada por ter ficado Até o final Se você puder curtir o vídeo Eu vou ficar muito grata Se quiser interagir comigo E deixar os comentários aí Rei, eu vou compartilhar Porque eu sei que tem alguém Nesse momento Na minha vida É uma colega de trabalho Mas ela é mais fechada Então eu só vou mandar Com a desculpa De, olha Descobri um outro canal Assiste aí Faça isso É a sua forma De fazer o bem Pra alguém também Tá bom Beijo grande no coração Amanhã é segunda Você já sabe Às seis da manhã Eu vou estar aqui Te esperando Beijo grande Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau